Fala galera do Paysandu News, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Paysandu, Patrick Bray descarta a queda de rendimento e defende saída de bola, a gente errou quando podia. Nos últimos dois jogos da Série C do Brasileiro, o Paysandu deixou escapar 4 pontos, contra Vitória e Figueirense, por erros na saída de bola. Por causa disso, o estilo de jogo do técnico Márcio Fernandes tem sido questionado. No entanto, o lateral Patrick Bray defendeu a ideia do treinador e apontou que a equipe errou quando ainda podia. É um estilo de jogo nosso, vem fazendo muito bem, mas infelizmente tivemos alguns erros que comprometeram, mas acho que faz parte do processo. A gente errou quando podia errar, então é continuar trabalhando, fazer o que o Márcio pede, para desenvolver o melhor futebol. Se precisar fazer uma bola longa, a gente vai fazer, afirmou Bray. O Paysandu chegou a ter uma sequência de quatro vitórias seguidas e assumiu a liderança do torneio em meados do mês de junho. Mas, de lá para cá, o time acumula apenas 6 de 18 pontos disputados. Apesar dos números mostrarem uma queda no desempenho, Patrick Bray disse não acreditar que a equipe esteja em baixa. Por estarmos em segundo lugar, acho que não tem nada tão errado quanto as pessoas estão enxergando. A gente está sendo decisivo e estamos em segundo lugar, isso é o mais importante. Quanto mais pontos fizermos, mais confiança vamos ter no quadrangular, concluiu. Em busca de garantir a classificação de forma antecipada, o Paysandu visita o Campinense no sábado, 30, às 19 horas, no Estádio Amigão. Deixe nos comentários o que achou do vídeo.